Sacou Samara, bola dentro, bola dentro, ex de Samara. Vai pro saque Amanda, sacou pra cima da Samara, levantamento da Amanda. Tem defesa aqui atrás, tem contra-ataque do time do Rio de Janeiro, quem ataca, quem ataca, pra não voltar, pontaço de Jusceli, a ponta do time do Rio de Janeiro, ao 17º. Uma das levantadoras do time do Pinheiros, bola pra fora, fecha o primeiro, sétimo do Rio de Janeiro. 21 a 16, com um pouco mais de 21 minutos, esse primeiro set. Você curtiu o Superliga Feminina, quartas de final, jogo 1, entre Pinheiros, Rio de Janeiro. Pro placar, sacou Samara, Mihailovic, na mão da Roberta, Mihailovic. Sacou Ellen pra cima da Fabi, bola na mão da levantadora, bateu Sarapavan, Fabi tem a cobertura, na largada, tentativa, vem contra-ataque do time do Pinheiros, bateu aqui atrás, essa bola pega bem na bola aqui, o time do Pinheiros e funcionou a bola da Ellen. Vai pro saque Amanda, na bola da mão da levantadora, com a mão só pra Andréia, fica no bloqueio. Tem contra-ataque do time do SESI, bate essa bola Samara, aqui atrás, tem ataque do outro lado, tem pancada na diagonal, funciona demais a Leia. Preparou Macri, ataca aqui da Samara. Cão, Rio de Janeiro de Bernardinho, Mihailovic, Samara, levantamento, jarana, pra fechar o set. Ponto do time do Pinheiros, bola no ataque de Vivian. Pinheiros, 21º ponto, 21 a 17 no jogo. Sarapavan, desceu o braço, pra cima da Leia, levantamento de Macri. Andréia, vem pra cima de Fabi, tem defesa. Roberta, Sarapavan, na largada. Andréia se vira, pega essa bola, vem Lara, do outro lado. Não bate essa bola a Ellen, tem defesa. Roberta preparou, veio ataque de Gabi. Tem defesa aqui atrás, se vira pra pegar a Ellen. Macri trabalhou com Samara, com Samara, com Samara, é ponto do time do Pinheiros. Preferiu jogar no Pinheiros pra ter a chance de jogar, e que tá fazendo muito bem hoje. Quem joga agora é a Gabi. Tem defesa aqui atrás, Macri levanta essa bola pra Samara. Funciona, o padeirão do outro lado é ponto, e bloqueia o ponto do time do Rio de Janeiro. Liga feminina, Pinheiros recebendo o Rio de Janeiro. E Railovic põe essa bola pra cima, Roberta se movimenta. Acelerou demais, Gabi. Para. Sacou pra cima da Gabi. Roberta escolheu. Sarapavan. Essa bola não volta, Sarapavan. Fecha o set. 21, Rio de Janeiro. 16, Pinheiros. No jogo, 2x1 pro time incomodado pelo Bernardinho. 16. Olha que sorte deu a Gabi agora. Dá uma reparada no desespero dela acompanhando essa bola e indo pra fora. Olha só. E foi no limite líder da equipe do Pinheiros. E ela vem pro saque. Pra cima da Fabi. Levantamento da Roberta. Acelerou o braço do Gabi. Que defesa aqui atrás. Pegou a Ellen. Tem que contratar aqui a Andrea. Bateu pra cima de Mihailovic. Roberta. Levantamento de manchete. Gabi toca no bloqueio. Tem um tom buscar essa bola. Leia no limite. Não conseguiu. É ponto do time do Rio de Janeiro. Torcedora do Pinheiros. Silabian Tantos. Torcedora do Rio de Janeiro. Muito legal. Macris. Que pancada da Andrea. Tem defesa lá atrás. Pegou essa bola. Aqui atrás. A Jusciele. A Andrea. Se vira. Passa do outro lado ali a Lara. Tem contra-ataque do time do Rio de Janeiro. Vem pancada de Mihailovic. Sarapavan pega essa bola. Tentativa. Tentativa de Natasha. Sacou Natasha. Andrea agora é levantadora. Trabalha com a Samara. Pontinha de bloqueio. Mihailovic. Roberta. Vem o ataque da Gabi. Fica no bloqueio. Recupera a Natasha. Mais uma vez a bola pra Gabi. Que defesa da Leia. Macris. Prepara essa bola. Vem o Samara. Bateu pra cima. É ponto do time do Pinheiros. Ponto de Samara. Ponto de Samara ou ponto de Leia. Que defesa da Leia. 21º ponto do time do Pinheiros. 21 a 18. Pouco mais de 25 minutos e a criança grita. Vai, vai, vai. E conseguiu. Olha o ponto da Samara fechando. Teremos tie-break. Passagem boa de Mihailovic. Leia. Macris. Macris. Pra dar moral pra Ellen, né? Bateu pra cima do bloqueio. Primeiro ponto do time do Pinheiros no tie-break. Saque da Gabi. Macris. Escolheu o Samara. Olha o bloqueio funcionando. Jusciele. Saque da Ellen. Fabi. Fofão. Prepara essa bola. Vê o pancada da Gabi. Tem defesa da Andréia. Tem contra-ataque do time da casa. Andréia bateu pra cima da Fabi. Que defesa da Fabi. Fofão. Trabalhou. Tentativa da Sara Pavan. Mergulhou. Pegou mais uma. Jusciele. Passou do outro lado ali a Natasha. Tem contra-ataque do time do Pinheiros. Samara. Bateu pra cima. Sacou Ellen. Pra cima da Gabi. Fofão. Prepara essa bola. Sara Pavan. Acabou. Sara Pavan define o último ponto do jogo.